E aí, galera, beleza? No vídeo de hoje, vamos reagir aqui a um setup de um cara que eu tenho grande admiração. Virou meu amigo, cara. Conheci ele na BGS de 2022. Desde então, a gente troca ideia direto. Eu tô sempre lá em São Paulo. Quando tem algum evento, a gente se encontra pessoalmente. Inclusive, no aniversário dele, eu estive, passei com ele, né, e com os amigos dele, que hoje em dia são meus amigos também. Rapaziada, tudo 100%. E, cara, só tem elogios pra fazer, né, que é o Liberty. Pra quem não conhece, o canal dele tá aí na descrição. Ele não aparece, né, eu sou um dos privilegiados que conhecem ele pessoalmente. Eu conheço o rostinho bonito dele. Mas é isso, cara. Liberty, tô com saudade, mano. Vamos marcar uma parada, né, já tem um tempo aí que a gente não se encontra pessoalmente. Dessa vez, tem que ser aqui no Rio, te apresentar uns rolés maneiros aqui, que tem Nova Iguaçu. Enfim, galera, link do canal do Liberty tá aí na descrição, juntamente com o vídeo que a gente vai reagir aqui. E vamos lá, o vídeo dele tem um mês, né, que ele postou, então é bem recente. Vamos analisar aí o setup dele. Hoje, vamos fazer um tour pelo meu setup gamer 2. Cara, eu estive, né, lá na casa dele, e o setup é sensacional, galera. E vocês já estão vendo, né. Em que eu vou mostrar cada um dos itens que eu uso no meu dia a dia, e os que eu uso pra gravar também, assim vocês conseguem... Uma parada aqui que eu quero falar logo, é esse monitor dele, né. Assim, de cara, você acha que é muito grande, que é um pouco desconfortável de ver. Mas não, cara, é muito bom. Esse monitor aí é, se não me engano, é da Pichal. E ele é 1080, o mais interessante é isso, porque mesmo ele sendo 1080p, ele tem uma resolução, uma qualidade de imagem muito bacana. Tá, é só um adendo aí que eu quero fazer. Ele provavelmente vai comentar sobre isso no vídeo. Eu deixei só as melhores coisas que eu uso no meu setup, então, consequentemente, as coisas que eu uso são as melhores que eu já testei. Então, isso vai dar uma boa ideia pra quem tá querendo fazer upgrade e não sabe qual é a melhor coisa pra comprar na Kiwi. Vamos começar aqui falando sobre a mesa. A mesa não é nenhuma novidade, eu usei ela praticamente o ano de 2023 inteiro. Onde eu uso dois gaveteiros da Soul Design, sendo que ali são cinco gavetas. Muito bom, hein, galera? São os mesmos que eu uso, né? Aqui a gente tem, literalmente, as gavetes. Ah, olha só que sacada maneira que ele fez aí junto com o pessoal da Soul Design. Vocês vão ver. Já desse outro lado aqui, nós temos o que parece, à primeira vista, um gaveteiro, mas não é. Essa ideia foi minha e eu tive essa ideia através de alguns vídeos que eu vi de apartamento planejado. Em que você, em que eles colocavam gavetas falsas pra combinar no, na cozinha, as gavetas falsas com os gaveteiros. O nível de toque é tão grande, né? E aí foi exatamente isso que eu pedi pro Will fazer no meu setup. Então, desse lado aqui, eu tenho um monte de coisa entulhada dentro de um armário fechado. Só que, quando ele está fechado, parece realmente um gaveteiro exatamente igual o do outro lado. O tampo que eu uso... Eu não sei se o pessoal da Soul Design faz isso, né? Mas eu acho que sim, tá, galera? Se vocês entrarem em contato com eles, eu acho que eles fazem esse... Essa troca aí, em vez de gaveteiro, colocar armário. Eu acho até que fica mais fácil pra fazer. Mas, enfim. O uso é um tampo feito de madeira teca. Esse tampo é muito bonito dele também. A cor é o que eu fiz, passei estento pra chegar nessa cor. Mas passei estento e tem um porém, um problema. Que é que ele sai com muita facilidade. Então, tem várias partes do meu tampo que, ao longo do ano, foi riscando. E hoje não tá mais tão legal. Mas eu não me importo tanto. Eu acho que nem aparece. Acho que, pô, esse tampo é maravilhoso. Eu sou apaixonado por ele. É grandão também. Não pretendo mudar ele. Então, com risco ou não, vai ficar. Falando um pouco sobre os periféricos que eu uso. A gente não chegou a falar o tamanho, né? Mas eu creio, galera, que tem ali, sei lá, 2 metros e meio. Atualmente, o meu mouse principal dos últimos meses é o A950 de magnésio da Dario. O motivo pra usar ele é, ele já vem com um dango 4K nativo. Ele é bem leve, ele pesa 54 gramas. Ele é o único mouse de magnésio que eu já usei. Então, isso dá uma exclusividade pra ele. Eu gosto, realmente, de usar os melhores que eu já testei. E ele é, cara, excepcional. Um mouse fenômeno. Se eu não me engano, quando eu estive na casa dele, tinha acabado de chegar esse mouse. Esse mouse e o mousepad também de vidro. O terminal, os fits são excelentes. O scroll, mano, tem esse detalhe aqui, desenhado em japonês. Ele, esteticamente, é muito parecido com o Razer Viper Signature. E ele combina muito bem com o mousepad. Porque ele faz um contraste incrível. O mousepad que eu uso é da Pulsar. O modelo Superglide, tamanho Extra Large. Ele tem 49 por 42. É um mousepad de vidro. Caso alguém nunca tenha visto um mousepad de vidro, eu vou deixar no card agora o review dele. É um mousepad duro de vidro. Queria testar. Então, ele é realmente super escorregadio. Pra jogos de tracking, ele é o melhor. Tipo, COD, não tem mousepad melhor que esse. Porque pra tracking, ele é imbatível. E tem um ponto interessante também desse mousepad aí, em vidro. É que, apesar dele ser branco, não vai ter o problema de sujar. Que é o principal problema de mousepad de tecido branco. Com cores claras. Mancha com muita facilidade, né? Isso aí não. Só passou um paninho e tá suave, né? O teclado foi a última mudança que eu fiz aqui no setup. O teclado é esse? Esse teclado é da Nufine. Esse aqui é o modelo R60. Ele é um teclado Low Profile. É o primeiro teclado Low Profile que eu uso. E eu gostei muito da experiência de usar ele. É um teclado excelente. Ele é 3Mode, Bluetooth, Wireless... Eu não costumo curtir não muito o Low Profile. E também cabe a do USB-C. O único problema é que o USB-C dele fica aqui na lateral. Então, eu uso ele com o dango ligado direto no PC. E o mouse também. Então, eu fico completamente sem fios aqui na bancada. O que eu acho que dá uma estética fenomenal pro setup. Dá um ar muito clean. E é um periférico que combinou muito, né? O contraste dos dois pretos. A bancada de madeira e o mousepad branco. Acho que ficou bem legal usar os dois periféricos pretos. Já de microfone. Esse aqui é o Maura PD400X. É um microfone incrível. Ele é tão bom quanto os melhores do mercado. Eu acho que a qualidade de áudio dele é fantástica. Eu uso ele ligado na interface de áudio da Fifine. Essa interface de áudio não é grande coisa. Não é a melhor do mundo. Mas eu acho que ela tem uma estética boa. E me entrega uma qualidade de áudio que eu acho suficientemente boa pro meu uso. E esse PD400X, pra mim, ele é lindo, cara. Olha esse fone sem essa parada. Eu queria muito poder usar ele assim. Fica parecendo um microfone da Rode. Mas essa espuma é muito boa e ela tira muito os graves. Então eu acabo usando com ela mesmo. É, provavelmente ficar soprando, né, Pedro? Isso aqui fica estética pela funcionalidade. Eu acho que vale bastante a pena. E eu uso esse microfone ligado no braço articulado low profile da Fifine. Ele é um ótimo braço articulado. Como ele é pequeno... Isso é uma parada que eu quero fazer, cara. Comprar esse braço articulado. Só que eu ainda tô em dúvida aonde que eu vou colocar aqui no setup. Já que eu uso os dois monitores. Eu tenho as caixinhas de som nas laterais, né? Então eu não tenho muito espaço pra colocar um suporte. Mesmo sendo low profile. Minha ideia era exatamente essa, ó. Como eu uso um monitor muito grande, que eu já falo pra vocês qual é. Ele, pra mim, é essencial. Porque eu consigo trazer ele no meio da mesa. Por baixo do monitor. Então aqueles maiores não funcionaram tão bem com um monitor desse tamanho. E já que eu tô falando do monitor, vamos falar um pouquinho sobre ele. Esse aqui é um monitor da Pichal, de 49 polegadas. Ele usa o painel VA. Ele tem uma resolução muito esquisita, porque ele equivale a dois monitores Full HD de 27 polegadas. Então ele tem uma resolução de 3.840 de largura e 1.080 de altura. Então ele é um monitor que exige um pouco mais, porque você vai ver mais informação na tela, na lateral. Mas, por outro lado, ele exige um pouco menos, porque na densidade de pixel de altura, ele não exige tanto. Ele é metade de um 4K, né? Então eu acho que é um monitor maneiro. Mas eu acho que o preço dele tá tão atrativo. A última vez que eu vi, ele tava, tipo, na faixa de 7 mil. O 4K cortado no meio. Mas eu acho que foi delírio da Pichal. Porque depois eu vi a versão nova desse monitor, que tá sensacional. Eu tô querendo muito fazer review, mas a Pichal não me mandou. Ele também tem 49 polegadas, igual esse. Só que ele tem um painel nano IPS com uma resolução um pouco maior. Acho que é 5.440 por 1.440. E tava 4 mil e poucos reais. O que é muito bom, pelo que aparentemente ele entrega. Se o painel realmente for muito bom e ter uma resolução maior, é uma excelente alternativa aos monitores da Samsung, que custam na faixa de 14 mil reais, né? Então, esse monitor aqui é bem soluzão. Eu uso ele, muita gente pergunta, no braço de parede da PCI-S. O braço, naturalmente, diz que suporta até 8 quilos. Parece que tá caindo um pouquinho. E esse monitor pesa 8 e pouco. Então, eu arrisquei. Tá, e há um ano nunca caiu. E acho que foi excelente. Eu nem vi review desse braço de monitor. Mas ele me caiu como uma luva. Eu consigo deixar essa estética aqui sem fios, com o monitor na parede. A cadeira dele é bem bonita. Porque quando eu construí o setup aqui, eu fiz um duto de passagem de cabos, em que sai o cabo daqui, ele vem aqui pra baixo. E aí eu consigo levar até o PC. O que me facilitou muito conseguir ter um monitor. Do monitor. Nessa estética que é a que eu queria do monitor flutuando. Me ajuda demais. Eu uso aqui uma light bar da Quintys. Ela tá desligada porque eu não consegui fazer o controlezinho dela funcional da última vez que eu testei. Agora, falando um pouco sobre o meu PC. É um ponto que chama muita atenção das pessoas. O meu PC atualmente. Eu uso um Ryzen 7 5800X. Vou até pausar aqui, galera. Porque o PC dele é muito bonito, cara. Pessoalmente, fica ainda mais bonito. Essas ventoinhas da Lian Li realmente são, pô, sacanagem. 3D com 32GB de RAM da Asgard, do AliExpress. Com uma 4070 Aero. Agora o cabo streamer também, né? Que foi a última aquisição que eu fiz. Dentro desse gabinete, eu uso nove fãs da Lian Li Infinity. O cabo Lian Li Strimer Plus V2. Aqui eu tô usando o cabo do conector original, mas eu vou resolver isso em breve. E esse watercooler é a versão NZXT Z73. Que é pra de 60 milímetros. E ele tem a telinha bonitinha ali, que, cara, eu acho indispensável pro meu PC. A melhor coisa que eu já comprei pra esse PC foram as fãs do watercooler, porque a estética sobe pra outro nível. E, cara, fica bem diferenciado o PC desse jeito. Eu lembro muito bem quando ele tinha ali o G435, né? Caraca, vai ter evolução. Agora falando um pouco sobre os acessórios de decoração e de utilidade do dia a dia aqui do meu setup. Esse reloginho é uma das coisas que vocês me mandam pergunta direto. Esse reloginho eu importei dos Estados Unidos pela... É um contador? Só que, cara, ele é uma fortuna e ele só vende nos Estados Unidos. Então eu comprei porque eu queria muito. Esse relógio, ele chama LaMetric Time. Ele custa 200 dólares. Ele é uma fortuna até pra quem mora nos Estados Unidos. Pouca gente compra efetivamente, porque é um produto caro pelo que ele oferece. Nada mais do que um relógio digital que você consegue vincular com as suas mídias sociais. E tempo e tal. Você consegue acompanhar várias coisas. Mas infelizmente ele é o único relógio contador de inscrito que realmente funciona perfeitamente. É, tem os da Divun também, né? Não sei se ele... Ele deve conhecer com certeza. Ele aparece quando você perde, que é um bom indicativo pra você entender como estão as redes sociais. Se você não ficar acompanhando assiduamente ali. Mas, LaMetric Time é um reloginho muito bom. É, mas como eu falei, muito caro. Aqui na parede eu uso 5 Nanoleafs da Kabum e 5 Nanoleafs da Zinnia. Elas não são vendidas mais, mas eu comprei na época que tinha na Kabum. Da Kabum eu paguei 200 reais e o da Zinnia eles me mandaram. Era um produto White Label. Eles eram exatamente iguais. A caixa era igual. É, bom que deu pra conectar um no outro. E liguei na mesma controladora e ficou muito bom, cara. Eu acho que ficou maneirão essas Nanoleafs. Consegui controlar ela pela Alexa ou pelo meu interruptor inteligente. E as cores ficaram idênticas. Eu tenho várias rotinas. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre as automações pra vocês. E aqui eu uso um pé de bambu falso, que veio com as folhas erradas. Mas eu comprei no Mercado Livre, foi cento e poucos reais. E acho que ele dá uma estética legal aqui pra esconder os fios da Nanoleaf. E desse lado aqui, eu deixo uma planta improvisada, pendurada. Que aqui já é uma planta, eu esqueci o nome. Costela de Adão, falsa também, porque eu mato plantas. Eu não consigo criar plantas. Mas eu achei que complementou bem o visual ali do ripado de madeira. E ali no fundo eu comprei um pau que eu comprei no AliExpress. Que ele também é RGB. E também consigo controlar por aplicativo. Essa luz de LED é uma boa, galera. Pelo interruptor inteligente. É um bar de botinho bonito pra ter no setup. E não foi caro, foi menos de 200 reais. E ele funciona muito bem. Deixo aqui uma moldura do iPhone 4. Só não sei se tá na mesma cor, né? Da iluminação da mesa. iPhone de verdade, desmontado, peça por peça. Isso é legal também. Sensacional essa moldura. E aqui, a plaquinha de 100 mil inscritos. Que eu deixo de decoração, que eu não sei onde pôr ainda. Mas por hora tá aí. E eu acho muito bonita. Inclusive, eu cogitei trocar e tirar o iPhone e colocar ela. Mas eu acho... Eu acho que vai ficar melhor. Eu gosto muito do iPhone aqui. Eu queria dar um lugar melhor pra ela. Mas se eu não conseguir pensar, provavelmente eu vou colocar aqui. Onde vocês colocariam essa placa no setup de vocês? Comenta aí. De controle pra jogar no PC... Eu colocaria ali no lugar do iPhone. O 8B2 é a minha escolha. Esse aqui é o Ultimate Bluetooth. Ele é a minha escolha porque ele é muito simples de configurar. Ele tem uma base de carregamento. Que ela já fica conectada no USB. Esse dockzinho é sensacional. E aqui dentro fica o Dangle. Então, ele tá sempre conectado por 2.4 no seu PC. Então, ele tá sempre carregando e sempre conectado no PC. Diferente do Xbox, que você precisa pagar uma fortuna no controle. E também comprar o Dangle Bluetooth à parte. Então, esse aqui é uma ótima escolha pra quem quer um controle definitivo pra ter no PC. A minha caixinha de som que eu uso pra escutar música no dia a dia e controlar meus dispositivos inteligentes é a Alexa Geração 5 com relógio. Ela é a melhor disparada. Eu falo a Alexa baixo pra poder não escutar e ela escutou. Essa aqui é a melhor que eles já lançaram. O som é incrível. E essa telinha eu achava inútil, mas ela tem utilidades muito boas como timer. Então, às vezes eu quero fazer um trabalho em um projeto e eu quero dedicar um tempo do meu dia nisso. Então, eu peço pra ela, por exemplo, a Alexa, cola com um timer de 30 segundos. Alexa, cola com um timer de 30 segundos. A minha vai infonder também. Faz isso aqui, ó. Fica o timer lá. Então, é como se fosse um relógio de Pomodoro. Muita gente não sabe que a Alexa com tela tem essa função, além de só mostrar a hora. Mas eu acho uma excelente função pra quem quer ser mais produtivo. Trabalhar em projetos escalados com horário. Então, eu acho que isso aqui é bem legal pra mais produtividade. O meu headset, eu uso ele aqui embaixo. Eu deixo ele pendurado por esse suporte que eu... Esse suporte que eu comprei no Mercado Livre foi super barato. Eu paguei, acho que, R$18 já com a fita 3D. E eu deixo pendurado aqui. O headset que eu uso é o G733 Wireless. É o melhor headset sem fio que eu já usei. Eu já usei os mais baratinhos, como, por exemplo, o G435 e o Tamagot. Nada se compara com ele. O som é excelente. E é muito confortável também. E eu já tô usando ele há um ano. E ele tá como se estivesse no primeiro dia. As earpads deram uma sujada. Mas ainda não é o ponto de trocar. Quando eu for trocar, eu compro lá no Ali. Vende as earpads separadas. E a bandagem também. Se ela ficar muito frouxa, eu consigo trocar. Então, basicamente, esse aqui é um headset que talvez... Eu já usei muito tempo, né? Muitos e muitos anos. Porque, realmente, ele é modular. Eu consigo comprar as peças aqui que estragam. E é um headset muito, muito bom pra quem quer um headset definitivo. Ah, quero comprar um headset sem fio. Não quero trocar nos próximos cinco anos. Vai de G733, que é excelente. Uma pena que ele não tem Bluetooth. Então, ele serve só pro PC. Mas, pra mim, a utilidade é excelente. Porque, quando eu quero usar o meu Bluetooth, eu uso esse carinha aqui. Que é o AirPods 2 Pro USB-C. É a última versão que tem do AirPods Pro. E, cara, eu achava que era firula pagar tão caro num fone de ouvido Bluetooth. Até eu ter coragem de pagar. Eu comprei esse aqui no Paraguai. Eu paguei, acho que em R$1.300. E, cara, no primeiro momento eu achei um absurdo, de verdade, pagar tão caro. Mas, pra quem tem dispositivo iOS, a conectividade dele é algo sem base. É muito bom. E ele tem algumas tecnologias que são muito interessantes. Por exemplo, você tá mexendo no celular. Você tira o fone de ouvido e põe na mesa. O som volta a sair no celular. Você pega o fone na mão, ele já conecta no fone de novo. Então, é excelente. É um fone com muitas tecnologias interessantes. Com cancelamento de ruído ativo disparado. O melhor que eu já vi. Pra você usar, por exemplo, no escritório. Quando eu vou presenciar uma vez por semana. E aí, eu aproveito e uso ele lá quando eu quero focar. Porque não dá pra ouvir nem uma obra do seu lado com esse fone. É incrível. Não é à toa que é o fone wireless in-ear preferido do Léo, do Mind the Headphone. Então, meu fone Bluetooth principal é esse. Mas sempre que eu vou viajar, eu acabo usando. Ele comprou no Paraguai, né? Não se esqueçam disso. É um headphone Bluetooth de muita qualidade e preço imbatível. Ele custa menos de 300 reais. É um fone Bluetooth de qualidade. E ele tem cancelamento de ruído ativo. Ele tem vários modos de equalização por aplicativo. E eu uso ele pra viajar porque eu tenho o costume de dormir dentro de ônibus e avião. Então, acaba sendo uma opção... Cara, eu não consigo de jeito nenhum dormir. Avião e ônibus. Eu fico... Eu dou a cochilada e já acordo logo, tá ligado? É horrível porque eu chego cansado nos lugares. Do meu AirPods cair. Então, quando eu viajo... Eu prefiro o avião, porque é amarrado. É um headset muito bom pelo custo-benefício. Ele é bem dobrável, assim. Ele tem várias hastes de ajuste. Então, você consegue colocar... Parece ser bem larginho também. Você consegue levar pra academia, caso seja do seu gosto. Eu não curto esse tipo de fone pra atividade física. Mas, pra viajar, é sempre a minha escolha um headphone pra não cair meu fone no vão do banco, pelo chão do avião, sei lá o que seja. E eu nunca mais achar. Então, quando eu viajo, eu uso esse fone aqui. No dia a dia, eu uso o AirPods. O cara já pensou? O AirPods cai no meio do... Ali entre o trem e a plataforma? Eita, pera. Eu cobri todos os pontos. Ah, esqueci de falar da cadeira, né? A minha cadeira é a Cosi T03. Eu fiz vídeo dela recente. Essa cadeira eu não... Cheguei a testar também quando eu estive lá. Eu comprei ela no Mercado Livre. Eu paguei R$1.300. Chegou no dia seguinte. E eu vi que não tinha review dela no YouTube. E eu aproveitei e fiz um review dela. Eu comprei ela principalmente por causa da estética. Eu achei linda no meu setup. Combinou demais, cara. Eu acho que é imbatível. Fica incrível. Só que ela tem... Ela é muito clara. Então, ela acaba sujando com facilidade. Eu ainda não descobri como limpar. Mas houve um atrito pelo seguinte. Eu fiz vídeo dessa cadeira e ele viralizou em todas as redes sociais. E gerou uma venda absurda da cadeira. O vendedor até chegou e me mandou uma mensagem falando que ele tinha um estoque, Acho que de 40 ou 50 cadeiras. Depois que eu postei o vídeo, ele vendeu o estoque inteiro. Abriu pré-venda e vendeu o estoque da pré-venda inteira. Então, ele acabou vendendo muito mais do que ele esperava. E teve até problema para entregar. E aí, começou uma galera a comentar no vídeo, falando que não tinha chegado. E eu estou acompanhando todos os comentários. E tem muita gente que, no primeiro momento, comentou que não tinha chegado. Que estava preocupado. Passou alguns dias e teve muita gente que respondeu o próprio comentário falando Agora chegou e a cadeira é muito boa. Então, quem quiser review específico dessa cadeira, Tem também, vou deixar aí no card, também tem no canal. Assim como de qualquer outra coisa aqui, tem vídeo de tudo. Tem a evolução desse... Se tivesse uma preta, onde é cinza ali, seria ainda melhor, né? Porque aí evita de sujar e combina com a maioria dos setups que a galera monta, Que é tipo preto e branco. Quando eu tinha um Pentium até hoje, tem a evolução do setup, Da construção desse espaço inteiro. Inclusive, a última coisa de investimento que eu fiz aqui no canal Foi um ar-condicionado. E eu esperei quase um mês para fazer esse vídeo Para trazer minha opinião sobre ele para vocês, tá? Esse ar-condicionado, ele é o Samsung Wind Free Connect. É a versão... Esse aqui é de 12 mil BTU. Eu comprei porque, cara, São Paulo está um inferno. Está sempre muito calor. Imagina aqui, eu morro. Eu estava sofrendo muito com o ventilador vagabundo. Principalmente porque eu uso luzes para gravar. E eu tenho que fechar tudo aqui para não ficar barulho do vizinho e tal. Então, eu sofria muito com calor, porque eu não podia ligar nem o ventilador, Nem abrir a janela, nem abrir a porta. Ainda ficava com as luzes ligadas. Então, era um verdadeiro inferno aqui dentro quando eu ia gravar. Galera, esse ar... Pô, fica bravo. Já passei muito bem com isso também. Foi um dos melhores investimentos que eu fiz. Porque, pasmem, minha conta de luz aumentou R$50,00 usando esse ar todos os dias, Por cerca de 12 horas, todos os dias. Ele é inverter, né? Sempre que ele chega na temperatura certa, ele desliga e liga automaticamente. Então, ele não fica ligado o tempo inteiro trabalhando naquela temperatura. Ele tem essa função aqui que ele não sai vento, ele fecha essa canaleta para não voar o jato de vento em alguém. Mas uma coisa que ninguém fala sobre esse ar windfree é que quando você fecha, sai muito vento sim. Só que ele vem para baixo. Então, como ele está bem em cima de onde eu estou, ele me ventila mais quando eu ligo o modo windfree do que no modo que eu jogo a paleta para lá. Mas é um excelente ar. Ele já tem conectividade com a Alexa na ativa. Então, eu consigo criar rotinas como a Alexa, desligo o ar. E isso, ele já funciona lá na ativa. Ah, desligou. Eu não posso fazer nada. E, Alexa, ligou o ar. E o melhor de tudo é que ele, além de ser muito econômico, ele tem um app nessa versão Connect que mostra o consumo em tempo real dele. Ele projeta o quanto ele vai gastar no final do mês, considerando os dias do mês que ele já calculou. E ele calcula com base no kWh da sua região. Então, quando você baixa o aplicativo, ele pede o seu CEP. E ele calcula o custo de energia pelo seu CEP. Então, ele tem uma precisão no custo de energia muito boa. E é o que eu falei. Ele consumiu praticamente só R$50 a mais na minha ponta de luz, usando todos os dias. Eu, inclusive, quero comprar mais um para colocar no meu quarto, porque no inverno a minha casa é de bloco, fica muito frio. E no inverno eu quero comprar um que esquenta e esfria. E aí acaba compensando, né? Porque, tipo, tu paga um pouquinho mais caro no ar-condicionado, mas no final das contas você economiza na conta de luz. Inclusive, ele é muito silencioso. Tipo, ele tá ligado agora. Tipo, é muito, muito silencioso. De verdade, é incrível. Eu gostei muito desse ar. Muita gente veio pedir pra eu falar sobre ele. Tô falando nessa oportunidade. E pretendo fazer um vídeo curto sobre ele também, pra ajudar as pessoas a encontrarem essa belezinha aqui. Eu comprei na BuzzFeed. Olha o robôzinho dele, né? 2, 300. Inclusive, eu vou deixar o link dele de tudo mais que tem no meu setup aí na descrição, caso você tenha interesse. Mas, ótimo ar. E agora vamos falar aqui um pouco sobre esse pedaço, que é onde eu uso pra gravar os vídeos de produto pra vocês. Essa mesa dele é muito bonita. Os vídeos de produto pra vocês. Tá, galera. Esse trecho aí, que ele tá mostrando a parte de gravação, eu vou deixar pra vocês assistirem aí no vídeo completo, tá? Que tá na descrição. Bom, galera. No geral, esse aqui é o meu setup atualizado 2024. Eu tenho que fazer um vídeo do setup All Black também, que tá meio estagnado, porque eu não tenho usado muito. Tipo assim, galera. Na minha opinião, é um dos setups mais bonitos do Brasil, tá? Não sei se vocês concordam comigo. Eu sou... Eu tenho várias automações aqui no meu setup, desde automação de presença, sempre que eu não estou aqui, a Alexa desliga tudo. Sempre que eu entro aqui e o sensor de presença detecta que eu estou, ele liga tudo, incluindo o ar, dependendo da temperatura, os LEDs e tal. É fantástico. Eu tenho automação ali também. Alexa, desliga a softbox. Então, eu tenho várias automações e esse ano eu quero trazer um conteúdo sobre automação residencial. Agora a imagem que você tá vendo aqui pra vocês, eu acho que o AliExpress perdeu um pouco o foco, então eu preciso produzir conteúdos diferentes aqui pra vocês. Então, esperem muito conteúdo de tecnologia um pouco mais diversificada, pra sair um pouco só de periférico, periférico, porque realmente não vai ter como continuar o canal falando só sobre mouse e teclado, porque o AliExpress não faz mais, né? Por exemplo, o Apple Maker e tal, a galera não compra mais, então é muito difícil hoje focar no nicho de periférico. O AliExpress, basicamente. O governo acabou com as importações. Pra fechar aqui, eu não falei sobre isso, mas a minha organização de fios é uma calha da Soul Design, foi o último vídeo que eu postei. Pô, maneiro, hein? Aqui eu passo todos os fios do meu setup, escondo eles, então fica incrível e dá um look muito clean aqui pra tudo. É sensacional, fica bem clean o setup. Caraca, dele ficou show. Pô, galera, mas no geral, esse aqui é meu setup atualizado 2024. Maravilha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai ter muita novidade estética do setup desse ano, vou trocar a cor da parede. Vamos acompanhar, com certeza. De PC também, tem muita coisa pra rolar, em breve a gente vai atualizando aí esse ano. Espero contar com a presença de todos vocês durante o ano de 2024. Se você chegou até o final desse vídeo, muito obrigado por chegar até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, deixa um like se for possível e espero você no próximo vídeo. Bom, então é isso, rapaziada. Vídeo do Liberty completíssimo, né? Eu acho que um tour dos mais completos que eu já vi aqui pelo YouTube. Mais uma vez, o link desse vídeo pra vocês assistirem na íntegra, eu fui dando uns quotes aí, né? Vai estar na descrição. E também o canal dele, se inscrevam lá, rapaziada. Deixa aí uma sugestão do próximo vídeo que vocês querem que eu reaja aqui de setup. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu e fui!